Fala galera que assistiu ao canal, beleza? E o conteúdo tá especial pra vocês Vamos falar hoje sobre os melhores filmes para investidores Então segura aí que eu deixei o melhor pro final, hein? Primeiro eu gostaria de deixar um pedido pra você Pra se inscrever aqui no canal, você vai me ajudar muito É só um cliquezinho, dá um clique no sininho Aqui também pra receber as novas notificações de vídeo Que eu tô lançando aqui todos os dias Todos os dias Exclusivamente pensando em você Pra te ajudar a beneficiar em todos os sentidos E vamos que vamos Hoje o conteúdo tá especial, vou falar sobre vídeos para investidores E deixa eu melhor pro final Vamos começar com o clássico O Lobo de Wall Street Quem nunca assistiu o Lobo de Wall Street Filme famosíssimo de 2014 com Leonardo DiCaprio Nossa, que filme sensacional A história de um cara que ele era corretor de ações Só que tem um problema Ele sempre quis ser corretor Quando ele conseguiu entrar na corretora Veio a crise de 2000 Então a crise regaçou o país inteiro E ele ficou de mãos atadas Porque ele sempre quis ser corretor E simplesmente perdeu o emprego Aí o que ele começou a fazer? Começou a investir em IPOs Que são IPOs? Empresas que estão entrando na Bolsa de Valores Então ele pegava essas empresas Supervalorizava essas empresas E vendia as ações delas Por preços maiores do que elas realmente valiam Ele fez um processo ilegal Fez um processo fraudulento Fez também lavagem de dinheiro E foi preso por isso Pra você que não sabe Ele realmente foi preso Ficou 22 vezes na cadeia Depois que saiu da cadeia Fez dois livros Inspirados na história dele A Caçada do Lobo de Wall Street E o Lobo de Wall Street E ele começou a ganhar dinheiro a partir disso O Jordan Que é o ator principal do filme Ele ganhava dinheiro muito fácil Porque eram operações fraudulentas Porém Um ensinamento muito forte desse filme É a relação da venda Como ele tinha um poder da venda Como ele tinha um controle do cliente Controlava ele roubava a mente do cliente Pra conseguir fazer a venda Isso é o mais importante E eu, por exemplo Pude tirar do filme Porque ele tem um poder persuasivo muito forte Pra trazer isso pra ele Usou isso Esse benefício a seu favor Então Errado não dá O filme também ficou muito famoso Por estar longe De trazer boas condutas Então O pessoal Menor de 18 anos Tirem as crianças da sala Aconselho de eu assistir esse filme Que ele é um pouco pesado Com o pessoal Menor de 18 anos Próximo filme Pode trazer as crianças pra sala de novo É É Vem, ô menino Vamos assistir Agora O segundo filme que eu vou falar pra vocês Também não é um filme É um documentário Porém É um documentário com 5 capítulos Meu nome já achei muito interessante É um documentário Norte-americano Disponível na Netflix Inclusive São 5 capítulos Só que são 20 minutos cada Então Dá mais ou menos uma hora Como se fosse um filme Certo? O nome do documentário É Money Explaining Ou seja Explicando o dinheiro Ele explica pra você O dinheiro de forma Diferenciada por 5 tópicos O primeiro Ele fala como ganhar dinheiro fácil Os golpes Do Enriqueça Rápido Ah Vai enriquecer rápido Eu vou tratar cada um De forma detalhada O segundo Ele trata sobre cartões de crédito Terceiro Financiamento estudantil O quarto Fala de apostas E o último De aposentadoria O primeiro De Enriqueça Rápido A noção muito importante Que fica pra você Que é investidor É impossível Você Ficar milionário Da noite pro dia Não existe isso Existem vários golpes Diferentes Pirâmides São estratégias Que eles te oferecem Louco rápido Eles te oferecem Rentabilidades absurdas Que se você parar um pouco Pra estudar Não existe esse tipo De rentabilidade fixa Por uma determinada Quantidade de tempo Se você botar Essa mesma rentabilidade Num tempo maior Por exemplo De 10 anos Você vai ter mais dinheiro Que o Jeff Bezos Você vai ver que isso A conta não bate Porque Jeff Bezos Só existe um Então se só existe um Não é fácil chegar lá Certo? Outra lição também importante Nesse tópico É que ele Por se tratar De um documentário Norte-americano Ele te dá também Várias opções De você denunciar Esse tipo de golpes Quando você vê Pra evitar que outras pessoas Também sofram Muito importante isso Porque você evita Que outras pessoas Também entrem em contato Com isso também sofram Com o mesmo mal Que você sofreu O segundo tópico Ele fala sobre cartões de crédito Cartões de crédito É algo muito delicado Cartões de crédito Eles desenvolvem Uma dependência Um descontrole na pessoa Ela tem o poder De gastar Só que ela não tem O dinheiro Não tem sentido Certo? Porém é o que acontece A pessoa Às vezes gasta E não tem Uma mínima noção De quanto está gastando Então às vezes Por exemplo Muitas vezes a pessoa Bom o salário médio Do brasileiro é 1.300 Que uma semana Ela compra uma geladeira Beleza No outro mês Ela esquece Que comprou essa geladeira Ela compra um celular Ok No outro mês Ela esquece Que ela comprou A geladeira e o celular Ela compra uma máquina de lavar Beleza Tem máquina de lavar Uma geladeira e um celular No outro mês Ela esquece E lombra essas três coisas Meu Deus Que memória é essa? Eu simplesmente esquece E compra outra coisa E vai acumulando Vai chegar um momento Que o seu salário Você paga Aluguel Água Luz Internet E isso não para de cobrar Você paga tudo isso Você paga as contas E falta dinheiro ainda Então você gasta mais Do que você ganha Isso é um problema muito sério Certo? E ele explica também Muito interessante A tecnologia Utilizada para os bancos Analisarem você Eles analisam Todas as suas características A sua capacidade de pagar O seu capital Se você pode pagar ou não E as suas características Como pessoa Para saber se ele pode te dar Um empréstimo ou não E vai te regaçar de vez Você vai beber Não só para o cartão de crédito Mas para o banco também Olha que beleza E uma coisa muito séria Também do cartão de crédito São os juros compostos Então por favor A melhor opção Quando você tem um cartão de crédito É pagar em dia Quando você paga em dia Você evita o poder dos juros compostos negativos A gente fala Ah, a gente que é investidor A gente gosta muito dos juros compostos Porque eles atuam para o nosso lado Quanto mais a gente investe Mais os juros compostos Mais o dinheiro trabalha para a gente Só que quando você deve É exatamente o que acontece Só que ir para baixo Quanto mais você deve Quanto mais você paga Mais os juros compostos Se acumulam Se acumulam Se acumulam Que é uma pilha mais em cima de você Tipo Para baixo E você pegando subir E ele vai para baixo E é mais ou menos assim que funciona O terceiro tópico Ele fala sobre o financiamento estudantil Que também é um tópico muito delicado Porque o Estado Ele facilita a entrada dos estudantes Na escola Ok? Por meio de uma bolsa E contando que ele Quando eles se formem Eles têm uma possibilidade De pagar de volta Porém Contudo Entretanto, todavia Esses mesmos estudantes Se formam Eles ganham menos Do que conseguem pagar Ou seja Eles ficam negativos E adivinha os juros compostos Tudo subindo Ele não para de subir Quando você pode chegar Você pode chegar para o Estado E falar Ah, mas eu não tenho dinheiro Para pagar agora Eu formei Mas meio que eu estou Desempregado, sabe? Aí o Estado Sim E o que eu tenho a ver com isso? Ah, mas eu posso te pagar depois Pode Aí eu vou deixar os juros subindo Acaba que no fim das contas Quando você vai pagar realmente Sua conta Você paga duas ou três vezes O mesmo valor Que você poderia ter comprado antes Ele fala mais ou menos disso Nesse top Uma informação também Muito interessante Que ele fala que Mais ou menos Seis pessoas Que votam Uma deve ao governo Esse tipo de dinheiro Então quantidade enorme De pessoas Então não é um nem outro São uma população massiva Quarto top Ele fala das apostas Apostas Para quem não sabe Ah, mas eu não aposto Mega de cena é aposta Aplicativo de roleta É aposta Pôquer É aposta Corrida de cavalo É aposta Day trading É aposta Uma informação muito legal Dessa parte de gambling É que O mercado de gambling É maior Que o mercado de esportes Então você vê A enormidade Que é O mercado de apostas Porque o mercado de apostas Ele te dá uma ilusão Você pode ficar rico rápido Tudo que te dá a ilusão De ficar rico rápido É interessante Porém É uma ilusão Isso não é verdade Só que o pessoal acredita Ah, beleza E o que eu faria Se eu ganhasse um milhão hoje Se você não tiver uma mentalidade Você pode ganhar cem milhões Você vai gastar tudo Você não vai conseguir Manejar isso Não interessa Se você ganha mil Dois mil Dez mil Se você não souber controlar Esse dinheiro Você não consegue Quer ver? Eu vou te dar um exemplo Quando você está aqui Beleza, ganhando mil Ok Estou ganhando mil Safe Ah, beleza Eu gasto quinhentos Cheio com quinhentos Certo Quando você ganha dois mil Você fala Ah, não Agora eu vou investir Não investe Você dá um jeito de gastar mais Ah, não Eu ganhei dois mil Agora eu posso comprar um celular Beleza Vamos dizer que você ganha De dois mil para cinco mil Você, ah, não Agora eu vou investir Não investe Você gasta Você inventa outra coisa Ah, não Eu ganhei cinco mil Eu posso viajar agora Beleza Ah, eu ganhei dez mil Ah, não Agora eu vou investir Ganhei dez pau Não investe Você precisa ter uma mentalidade primeiro Depois que você adquiriu a mentalidade Aí você consegue se organizar financeiramente Consegue fazer tudo o que você quiser Independente de quanto você ganha Entendeu? Se você ganha mil reais Você consegue se organizar Se você ganha dez mil Você consegue se organizar Se você ganha cem mil Você consegue se organizar Não interessa quanto você ganha Você tem que ter a mentalidade Se organizar financeiramente Quando você tiver essa mentalidade Aí sim Você consegue se planejar E é mais ou menos isso que ele trata Esse insight que ele passa nesse topo Um negócio muito interessante que ele fala também É que agora com a pandemia Fechou Como é que eu vou apostar? Corrida de cavalo fechado Cassino fechado Beleza Mas existe social cassinos Que é aplicativos Então dá para você apostar no bet Por exemplo Os estádios estão fechados Porém se está tendo jogo Não dá para você apostar online E é isso que muita gente faz Muita gente faz agora em excesso Porque não dá para ir Por exemplo O Pad Power estava fechado Como é que você vai no Pad Power? Aí você estava aplicando tudo online E quando você aplica online É pior do que você aplicar lá Porque quando você vai lá Você tem que ir lá Só que lá está fechado Então você aplica online Você olha Apliquei Você olha de novo Você tem a tendência de aplicar Quando você vai Você vai E às vezes Você não tem tempo de ir de novo Então você aplica menos Então você perde menos Consequentemente E o último tópico Ele fala sobre aposentadoria Aposentadoria também é um tópico Bem interessante Por quê? Ele fala a estratégia Que o Estado adotou Para tentar fazer Como surgiu a aposentadoria Os idosos estavam se aposentando E estavam sem dinheiro Então eles pensaram em Separar um fundo específico Para os aposentados Então por exemplo Eu que sou novo Eu botava o dinheiro E esse dinheiro Ia para os idosos Era mais ou menos Assim que funcionava Só que foi passando o tempo Eu fui colocando Um determinado dinheiro E os idosos não recebiam tudo E é mais ou menos Isso que acontece hoje em dia Então você Normalmente por exemplo No Brasil Você se aposenta Ganha um salário mínimo Eu sei E você sabe Que um salário mínimo Não dá para nada Você vai viver com salário mínimo Muito difícil Normalmente quando você é idoso Você quer Ah não Trabalhar a vida toda Agora eu vou descansar Como é que você Descansa com salário mínimo Não descansa O melhor jeito É você fazer Essa aposentadoria Por você mesmo Meu Deus Eu fazer aposentadoria Eu fazer aposentadoria Por mim mesmo É possível Sim Muito possível Vou te ensinar Como é que faz Durante todos esses conteúdos Que eu estou gravando para você Mas falando rapidamente aqui Você pode fazer Que o dinheiro trabalhe para você Não você trabalhar pelo dinheiro Quando você Ao longo da sua vida Vai trabalhando Separa uma parte Guarda Ou investe Ou faz o que você quiser Não gaste No longo prazo Você vai ter o dinheiro suficiente Para quando você aposentar Descansar Não com salário mínimo Muito mais Que um salário mínimo Só que o longo prazo Que vai fazer isso para você Não é o Estado Entendeu? Não é você mesmo Que vai se proporcionar Uma vida boa Não é o Estado Você não vai depender de ninguém Só depende de você mesmo Inclusive eles falam Uma estratégia muito interessante Que é a proposta Da pessoa Ser obrigada A separar esse dinheiro Como? Porque a maioria das vezes Por exemplo A pessoa recebe mil reais líquido E ela simplesmente gasta Esse mil reais Então a ideia seria Por exemplo Separar no mínimo Os 10% O número mágico Que a gente delimita É mais ou menos 20% Então você guarda 20% Do seu salário E o resto você gasta Vamos dizer que eu ganho mil Eu pego Gasto 800 Guardo 200 Ah mas está pouco Eu quero gastar Não Não Se você quer gastar mais Ganhe mais Quando você se aposentar Ah mas eu não sei Se eu vou viver amanhã A expectativa de vida Do brasileiro É de 75 a 78 anos A maioria das pessoas Vai viver Se você não quer viver Aí já é com você Mas a maioria das pessoas Vai viver Então você está dentro Da maioria Certo? Quando você está dentro Da maioria Você depende de você mesmo Quando você depende de você mesmo Você precisa fazer alguma coisa Beber Você vai chegar aqui Não vai ter nada Então você tem que começar agora Quanto antes você começar melhor O maior arrependimento Do investidor Vai ter que começar antes Quanto antes você começa melhor Melhor para você Melhor essa sua vida Mais tempo você vai ter Para você organizar Sua vida financeira E o dinheiro trabalhar para você Quanto menos você fizer isso Mais você vai ter que trabalhar Porque você vai ter que trabalhar Pelos anos Que você não trabalha antes Então imagina Próximo filme Se chama Fome de Poder Qual filme é Fome de Poder? O do McDonald's O Fome de Poder Também é baseado em fatos reais Também é um filme muito interessante Como é esse filme Fome de Poder? Ele é baseado em fatos reais Certo? O ator Retrata o Ray Kroc Que é um empreendedor Como esse empreendedor Começou a trabalhar Ele começou Tomando ferrado na cabeça Tentando vender Tudo que era coisa Tentando vender Máquina de milkshake Tentando fazer negócios Mas nunca conseguia Ele começou a estudar Como funcionavam As empresas que ele trabalhava Como funcionava O sistema de sanduíches E ele reparou Esse processo Demorava muito tempo Servia de 30 minutos Para você comer um lanche Ele achou Isso é um absurdo Eu posso fazer isso Com muito menos Então ele montou Um esquema Com a sociedade De modo que Ele reduziu Esse serviço Deixou ele Automático Muito mais rápido Para as pessoas Ele quebrou o padrão É um padrão na época Certo? Era tudo mais ou menos A mesma coisa Aquele drive-thru Que a pessoa Recebia o lanche Bonitinho Que não se preocupava Ele não Quebrou esse padrão Botou a pessoa Para ir lá Pedir Ela mesmo Joga seu próprio leixo No leixo Então as pessoas Ficaram incomodadas Como assim? Um negócio diferente O diferente Que rompeu Essa mesinice de sempre E fez o que fez Com a marca McDonald's Ser uma marca Tão globalizada Como é Uma marca tão conhecida Como é Por ter seu sistema Fácil, rápido E prático Simples para você Então McDonald's Facilitou a sua vida E você facilitou A vida do McDonald's Ao mesmo tempo Em troca Esse filme Também é muito importante É uma fonte de inspiração Ele mesmo diz Ele foi dar uma entrevista E foi perguntado Vem cá Como é que você fez Essa empresa? Você fez uma empresa Virar uma empresa mundial Tem não sei quantas filiais Qual o segredo? O que o povo pergunta Do sucesso Quando você tem sucesso Qual o segredo? O segredo é a persistência O mais você persiste Tem um objetivo E segue melhor São as suas possibilidades De chegar lá Não existe segredo Para falar a verdade Não existe segredo A tática é essa Tem um objetivo Saber o que você quer E você vai Quando você não sabe O que você quer É igual eu sem óculos Eu corro E eu não enxergo de longe Às vezes eu corro Aqui Eu vejo uma pessoa de longe Beleza Eu chego lá Não é a pessoa Então eu não sei o que eu quero Às vezes eu não enxergo O que eu quero A tinta do momento Que eu visualizo O que eu quero O que eu sei O que eu quero Fica muito mais fácil Porque eu sei O dia que eu quero chegar Eu sei o que eu preciso fazer Para chegar lá Eu sei quais são as etapas Que eu preciso fazer Para chegar lá Eu sei o que eu preciso Para chegar lá Eu não vou chegar lá sozinho Eu sei o que eu preciso tomar As estratégias que eu preciso tomar Ah, mas você tem problemas no meio Beleza Qualquer tipo de empresário De empreendedor Ele sabe mais ou menos O que pode acontecer Se acontecer Beleza Eu posso chamar fulano e tal Posso pegar uma ajuda aqui Ali Mover os meus palitos Eu consigo fazer A persistência é a chave Outra coisa muito importante Que ele coloca É para você ser apaixonado A partir do momento Que você é apaixonado O cliente chama Obsessed Quando você tem obsessão Por isso Esse nome em português É até um pouco forte Mas eu particularmente Gosto de usar ele Quando você tem obsessão Parece que você é louco Já reparou? Você que está me assistindo Alguém já te chamou de louco? Alguém já te chamou de maluco? Ah, mas esse doido aí é maluco? Ótimo, safe Adoro quando me chamam de louco Eu sou louco Tenho orgulho de falar isso para os outros Eu sou doido Você vê? Agora, nesse exato momento Na hora que eu estou gravando aqui Sexta-feira Todo mundo fazendo alguma coisa Bebendo Um churrasco E eu estou onde? Aqui O louco Esperando o conteúdo Para você Ter obsessão Ser obstinado É uma coisa boa Porque você só descansa Até você chegar ao seu objetivo Eu não descanso Para mim Eu trabalho todos os dias Porque o trabalho para mim É o meu lazer Dois andam juntos Quando eu trabalho Eu fico feliz É meu lazer Quanto mais eu trabalho Melhor Por isso que eu trabalho todos os dias Alguém me chama no WhatsApp Filipe, você pode me ajudar? Posso Ah, mas é o domingo? Sim E aí? Dia a dia, filho Pode mandar Pode mandar Que o pai está bom Outro termo Ele usa também É você ser tenaz O que é ser tenaz? É você ter tenacidade É justamente a persistência Quanto mais persistente você for Melhor Então, por exemplo Você adota um tipo de estratégia No seu empreendimento Na sua vida Não deu certo? Safe Muda Se renova Entendeu? E outra coisa que ele fala Também é muito importante Nunca é tarde O ator No filme Ele tinha 52 anos A maioria das pessoas De 52 anos Você vê Ah não Já sou muito velho pra isso Negativo Não existe idade Pra você fazer nada Warren Buffett Warren Buffett Adquiriu a maior fortuna Nos últimos 10 anos Ele não nasceu rico Foi adquirindo isso Ao longo do tempo E adquiriu a maior fortuna Nos últimos 10 anos Então você vê Que foi algo Que ele foi Ó Ao longo dos anos Estudando Estudando E lendo O homem que lê Nossa do céu O homem lê demais Então ó Fala na máquina Que tudo vai dar certo O último aprendizado Que ele deixa nesse filme É você saber delegar Você tem que saber delegar Você não cresce sozinho Por exemplo Você tem uma determinada demanda Tem alguém pra ajudar Delegue Se tem alguma coisa Que precisa ser feita Que não precisa ser você Se puder delegar Ótimo Porque você otimiza seu tempo Tempo é um recurso Muito escasso Mais do que dinheiro Dinheiro É um recurso abundante Tempo é um recurso escasso Limitado Vou deixar esse filme pra você Que é muito especial Eu até postei no Instagram E se você não me segue no Instagram Segue aqui Arroba Liptá Para eu deixar aqui embaixo Posto muita coisa lá no Instagram Muita dica boa Esse último filme É o filme de Tony Robbins Não sou o seu Tem também na Netflix Muito bom esse filme Nossa Top Pra você que Assim como eu Gosta de estudar Subprodutividade Desenvolvimento pessoal Muito bom esse filme Filme é com o próprio Tony Robbins Ele retrata um evento Que ele fez O nome do evento É Date with Destiny No encontro com seu destino Onde ele encontra 2.500 pessoas As pessoas pagam 5 mil dólares Pra esse evento Mas é um evento muito bom Você pode assistir o filme Pra comprovar Ele busca saber A história de cada um Como ele pode te ajudar Nesse evento É um evento de uma semana Nessa semana inteira Ele estuda Praticamente todos os participantes Ver como ele faz dinâmicas Ver como ele faz dinâmicas Dar palestras Ver como ele pode ajudar De maneira que uma pessoa Interaja com a outra Subdivide Bota outras pessoas Pra trabalharem Tenta fazer dinâmicas Com que a pessoa Pense mais ou menos Como está a vida dela Como ela pode melhorar De alguma forma Dessa forma A pessoa sai do evento Com outra cabeça Com outro mundo Com outro network Com pessoas Ele tem a possibilidade De encontrar pessoas Que pensem semelhante Com ela Assim ela pode unir Objetivos Propostos Para que elas possam Correr juntas Para um destino em comum Então é mais ou menos Esse o objetivo dele Nesse evento Nesse filme Ele trata os bastidores Desse evento Então é muito interessante A estratégia Que a equipe Junto com ele Montam para a pessoa Para buscar estratégias Que possam unir propostos E que possam atingir O máximo de pessoas possível Que está ali O ensinamento muito importante Que você pode tirar Desse filme também É que as pessoas Superestimam O que fazem Em mano E subestimam O que fazem Em décadas Ou seja Você precisa considerar O longo prazo Porque o longo prazo É a chave Do sucesso Quanto mais você persiste Mais você consegue Algo que ele ensina também Quando você tem Um momento de virado Da chave Ele muda a sua vida Em tempo Ensina também A você ter o poder De conectar a sua mente Com o corpo Quando você tem A mente sã E o corpo sã A sua produtividade É muito maior Então você tem que descobrir Como você faz isso Cada um tem a sua estratégia Certo? Por exemplo Eu Como eu faço Minha meditação Eu não faço aquela meditação Não Eu simplesmente Por exemplo Adoro correr Adoro praticar exercícios Dou uma corrida aqui no campo Safe Vou ouvindo música Bota uma musiquinha Pensa em outra coisa Vai mirar bolando Às vezes As melhores ideias Você tem Nos momentos de meditação É incrível Outra coisa muito importante Também nesse filme Ele fala Para você Usar os seus problemas A seu favor O problema não é seu inimigo O problema É algo que vem Para te ajudar Todo mundo tem problemas Certo? Cada um tem o seu Só que A partir do momento Que você usa o problema Como aprendizado Como algo Que favorece você Você ganha Dobrado Porque você Aprende com aquele problema Você cresce como pessoa Você cresce como profissional A partir do momento Que você pega o problema Uniu o problema Achou a solução Já foi Dificilmente vai ter aquele problema Então é bom ter problemas Não fala que é ruim ter problemas É bom ter problemas Quando você tem um problema Você mata no peito E sai jogando De boa Já passou por aquela situação Entendeu? E é engraçado Ele fala também Que não é bom Você se comparar com outras pessoas Porque você Você não é outra pessoa Cada um tem o seu jeito Particular de agir De pensar Cada um gosta de uma coisa Você não vai ser igual a mim Eu não vou ser igual a você Eu posso saber mais de algumas coisas Você pode saber de mais outras Eu aprendo com você Você aprende comigo Safe Outra coisa Uma dinâmica muito interessante Que eu gostaria de trazer pra você também É o seguinte São quatro perguntas que ele coloca Gostaria que você anotasse aí se possível Coloca essas quatro perguntinhas Se você está passando Um momento de reflexão Se está usando esse vídeo Pra você pensar um pouco Estudar um pouco Anote essas quatro perguntas Por que você veio aqui? Por que você está aqui? O que você pretende tirar desse vídeo? O que é bom na sua vida? O que é bom com esse vídeo? O que você está conseguindo tirar? O que está faltando? Na sua vida Falta alcançar os seus objetivos Os seus sonhos E por último O que está te impedindo de chegar lá? O que está faltando? O que te impede de chegar lá? Encontre esse problema Busque colocar esse problema Em torno de você Busque soluções Que sejam possíveis De você solucionar A partir do momento Que você deixa O mundo Os problemas Em torno de você Você consegue mudar Porque se você Transferir um problema Terceirizar o problema O problema é do outro Não é seu Quando você centraliza O problema Em torno de você É algo que você pode buscar Certo? Porque está em torno de você Beleza Por exemplo Eu quero ficar mais forte O que eu tenho que fazer? Exercício O problema está comigo Não está com as outras pessoas Meu irmão só está comendo biscoito E pão o dia inteiro Que não é mentira Mas isso não tem nada a ver comigo Ele come porque ele quer E eu como saudável Porque eu quero Certo? O problema está em torno de mim Não está nas outras pessoas Há uma estratégia muito interessante Que ele adota também São as red flags E são as red flags As bandeiras vermelhas Ele pega situações extremas E tenta buscar soluções Para as pessoas Usaram dois exemplos Posso colocar dois exemplos aqui Um exemplo Foi um rapaz Que teve uma tentativa de suicídio E a outra menina Morou Veio da cidade de Deus Imagine essas situações críticas E ele trouxe soluções Bem simples para as pessoas Ele entendeu o problema das pessoas Ele entendeu como elas falavam O comportamento corporal das pessoas Pegou mais ou menos a situação Ele não precisa estar lá Por exemplo Eu não preciso estar onde você está Para entender o seu problema Mais ou menos Como você fala Eu já posso entender Mais ou menos Como é seu meio Como eu posso te ajudar Da melhor forma Às vezes quando você Pensa só no problema Você fica cego pela solução Você precisa pensar na solução Do seu problema Por exemplo O exemplo que eu dei do exercício Ah, eu preciso ficar forte Beleza Se você só pensar em ficar forte Você não vai ficar forte Ah, eu preciso ficar forte Pô Que a academia está fechada Um ano e meio Não Posso fazer um treino ali Beleza Que eu estou limitado Mas eu não vou deixar De fazer meu exercício Não vou deixar De puxar minha cordinha Usar meu próprio peso corporal Sempre tem uma solução Você tem que pensar na solução Foque na solução Não foque nos problemas Outra analogia Muito interessante Que ele faz uma analogia de Freud Para pensar sobre limitações O que te limita Para chegar nos seus sonhos O que te limita Para chegar em algum determinado local É bom você pensar Nesses tocos Se você se sente limitado Se você acha que não vai chegar lá São as perguntas Que eu te pedi para escrever Se você não anotou Volta um pouquinho E reubrindo Reubrindo um pouquinho E anota as perguntas E isso vai te ajudar Tenho certeza E... Muito obrigado por assistir esse vídeo Sei que esse último filme Para mim Foi o mais especial Eu gostei muito dele Deixei ele no final Justamente por causa disso Porque foi o melhor Que eu achei Trouxe filmes mais novos Para você Justamente para ser algo Completamente diferente Do que você assistiu Em outros Youtubes Em outros canais Em outros conteúdos Algo completamente novo Para você Porque são filmes novos Certo? Trouxe análises também Mais diferenciadas Em sites diferentes Para você Para você poder Pensar mais Pensar fora da caixinha Certo? Então espero que você Cresça como pessoa Depois desse vídeo Espero que você Se desenvolva Que consiga Atingir os seus objetivos A cada dia mais Muito obrigado E é nóis